Olha só, com a versão 7 do Reaper, agora é possível você visualizar os plugins diretamente no Atrack, igual é no Pro Tools. Eu achei muito bacana, isso permite uma facilidade e nesse vídeo eu vou te mostrar como ativar isso daqui. E se você quiser aprender muito mais, totalmente grátis, eu recomendo você clicar no link abaixo desse vídeo e acessar a seção gratuita no portal. Porque aqui eu preparei diversas aulas e conteúdos muito top pra você acessar totalmente grátis, baixar arquivos que vão somar e muito aí nas suas produções musicais. Olha só, eu não sei até quando eu vou manter esse conteúdo gratuito aqui no portal, pois é muito valioso. Então se eu fosse você, eu clicaria no link abaixo pra você acessar agora mesmo, beleza? Então vem comigo pra aula. Olha só que maravilha, a partir da versão 6, o Reaper nos possibilita visualizar os inserts de plugin diretamente na Track Control Panel, ou seja, no painel principal aqui das tracks. Essa visualização de plugins aqui é bem semelhante à visualização do Pro Tools, que possibilita isso pra gente, tá? Ficou muito bacana, sabe? Adianta muito a gente ter a opção de inserir os plugins por aqui sem ter que abrir a janela principal. Achei muito bacana. Você tá vendo aqui o tema padrão do Reaper 7, mas também funciona nos outros temas padrão do Reaper. Então o que que acontece? Pra você conseguir visualizar os plugins aqui, basta vir aqui em Options e ativar essa opção aqui, ó. Show Effects Inserts, tá? Quando desativado o slot vai sumir, beleza? Bem, com os slots de plugins aqui, você tem os mesmos controles que você tem ali na janela Mixer, tá? Por exemplo, duplicar um plugin. Ctrl, clica no plugin e arrasta pra outra track. Se você quiser mover um plugin de um canal pro outro, pressione Alt, clica no plugin e arrasta. Tá? Vou dar um Ctrl Z pra refazer. Se você quiser remover o plugin de uma track, basta pressionar Alt e clique em cima. Aí você tem os slots aqui que você pode adicionar, ó. A quantidade de slots aqui vai variar segundo o zoom da track. Você pode controlar aqui com o Ctrl e roda do mouse, enfim. Olha só, você já pode adicionar mais plugins. E o slot só vai aparecer se acaso tiver algum plugin inserido na track. Se não tiver, vai desaparecer, beleza? E olha só, a gente pode também dar um bypass no plugin diretamente aqui na janela. Sem ter que abrir a FX. Olha só, pressione Shift e você vai dar o bypass no plugin. Vai ficar aqui em amarelo no tema padrão do RIPER7, beleza? Se você quiser visualizar esses slots maiores, tem um rack. Você pode pressionar o Ctrl E. E aí você vem na guia Layouts. Em Track Panel vai ter um zoom aqui, ó. 150, isso vai deixar todos os botões da track bem maiores, tá? Olha como fica. Beleza? Fica aí a seu critério. Vou voltar para a visualização padrão, tá bom? Perfeito. Além disso, a gente também pode visualizar os Sends. A gente pode visualizar os Sends. Vou vir aqui no menu Options. E bem abaixo tem a opção, ó. Show Sends em TCP. Ativando, a gente vai fazer agora um Send, tá? Olha só, tem dois canais aqui que vão servir de auxiliares para mim. O canal de Reverb e o canal de Delay. Então eu tenho esse vocal e eu quero mandar um Send para o Reverb e o Delay. Beleza? Então, para criar um Send é muito simples. Clica aqui, arrasta, joga aqui para cima. Clica aqui, arrasta, joga aqui para cima. Perfeito. E a gente tem agora a opção de regular esses Sends diretamente pela TCP aqui, ó. Olha que bacana. E quando chega a noite, você não pode chorar. Há uma luz no túnel, desesperados. Há um cais no porto, pra quem precisa chegar. E eu tô na lanterna. Inclusive, se você quiser baixar o multitrack completo dessa música, acesse o portal da produção, vem em Bibliotecas, Multitracks. E você vai ter aqui, ó. Lanternos afogados, tá bom? E se você quiser acompanhar a produção completa dessa música, ela vai estar dentro do curso Gravação e Produção no Reaper. Beleza? Onde a gente gravou essa música do zero, fez toda a gravação, edição, mixagem e master. Beleza? Show de bola. Vamos voltar aqui. Então, a gente tem agora, né, a opção de abrir o plugin. Então, a gente tem os slots de plugin. Agora, a gente tem os controles de Sends. Olha só. É possível também a gente visualizar controles, parâmetros de qualquer plugin aqui dentro da track. Abrindo o plugin, você tem a opção de parâmetros. E aqui, você pode escolher qual parâmetro desse plugin você quer visualizar. Vou colocar aqui o threshold. Olha lá. Vamos colocar outro. Threshold. Vamos colocar ratio. Olha lá. Então, eu posso controlar os parâmetros desse plugin agora diretamente por aqui. Caso você queira remover o parâmetro, pressione Alt, clique em cima e pronto. Já removeu, tá? Dá visualização aqui. Pressionando Shift e clicando em cima do Sends, você vai desativar esse Sends. É como se você deixasse o Bypass em efeito. É a mesma coisa de você deixar o efeito em Bypass, tá? Desligado. E também, você pode remover o Sends. Ah, não quero mais o Reverb? Pressione Alt, clique. Automaticamente vai remover, tá? Se você clicar em cima, vai aparecer a janelinha com o controle, tá? Pra você ajustar aí o volume. E segurando o Ctrl, abre a janela completa. Onde você visualiza aqui o canal que tá enviando o sinal e o que tá recebendo o sinal. Beleza? A routing completa aqui. Então é isso. A gente vai ficando por aqui nessa aula. Espero que você tenha gostado. E a gente se vê na próxima aula. E aí, curtiu essa aula? Comente aqui embaixo. Eu espero que você tenha gostado. E se você quer ir muito mais além, ter acesso ao conhecimento que você precisa para gravar, editar, mixar, masterizar, produzir suas próprias músicas, eu faço um convite pra você conhecer o Portal da Produção, uma escola online de áudio e produção musical. Aqui eu condensei todo o meu conhecimento ao longo dos meus 15 anos de carreira como professor online. Aqui você terá acesso a todos os meus cursos. Em uma única plataforma, muito organizada, pra que você possa aprender com liberdade tudo aquilo que você precisa. Atualmente, no momento que eu gravo esse vídeo, já são 24 cursos na plataforma, somando mais de mil aulas e é só o começo. O link pra você conhecer está aqui abaixo na descrição do vídeo. Ou então, basta você acessar o site portaldaprodução.net. Beleza? Aqui tem todas as informações, como funciona e tudo mais, todos os cursos que você terá acesso e muito mais. Um resumo de o que você vai aprender aqui no Portal da Produção e os planos pra você escolher, tá? Então, é isso. Acesse o site agora e saiba mais. Um forte abraço do seu professor Márcio Mourão. Eu assinei no Portal da Produção, comecei a estudar e a minha mente se abriu com relação à música, pois aprendi coisas que eu nem imaginava dentro do Portal da Produção. E uma coisa mais interessante que eu aprendi lá foi como montar o Home Studio. Montei meu Home Studio e hoje já estou trabalhando. Montei agora no final de 2020, começo de 2021, que eu montei meu Home Studio e comecei a trabalhar. Estou satisfeito com o curso. Já indiquei para outros colegas do meu grupo que estão fazendo, também estão satisfeitos. E vale a pena para quem quer aprender produção musical e edição no Reaper, por exemplo, que é o meu caso. E resolvi assinar a plataforma Portal da Produção. E minha surpresa foi muito grande quando eu vi que lá tinha conteúdos muito diretos, bem organizados, divididos por temas. Então, minha economia de tempo foi muito grande. Mas no decorrer do curso eu vi que, nossa, é um curso completíssimo, tá? Um curso que não deixa nada a desejar, tá? Aborda todos os assuntos, desde o início de gravação, dicas de tipo de instrumento, dicas de tipo de microfone, enfim. É um curso, assim, que abrange não só a parte musical, mas como tudo que envolve a produção musical, o estúdio de gravação e tudo mais, tá? O material dos cursos é um material muito bem explicado, muito didático e vasto, além de uma assessoria técnica online constante do professor Márcio Mourão para sanar as dúvidas que possam aparecer. Para você que quer navegar pelo mundo da produção musical ou para você que já produz, mas quer ficar atualizado e antenado nas novidades e tecnologias da música, eu super indico o Portal da Produção e o professor Márcio Mourão. Até hoje é o curso mais completo que eu já fiz. depois que eu comecei nele, o meu progresso foi tremendo, mas tremendo mesmo. Então, assim, o que eu posso falar é o seguinte, estou gostando muito, eu vivi há mais de ano aí na internet pesquisando para fazer uma música, como que eu fazia para produzir uma música, para colocar um arranjo, para fazer uma mixagem, uma masterização, e eu sempre pecava no final, ficava perdido, perdi muito conteúdo com isso, perdi muito tempo com isso, em busca dessas informações, e através do Portal da Produção, eu consegui me achar em um só lugar, não fico mais me batendo aí em outras mídias, em outros acessos para ter conteúdo, e tenho muita coisa boa lá dentro, aprendi muito, muito mesmo, e estou aprendendo mais ainda. Então, é um portal sem enrolação, muito eficaz, num preço super acessível, que todo mundo pode acessar, todo mundo que tem vontade de aprender, sobre as ferramentas de gravação, edição, mixagem, masterização, tudo dentro de uma realidade palpável, dentro de uma economia do nosso país. Muitos de nós não temos condições de adquirir muita coisa, mas, com as aulas do Márcio Mourão, no Portal da Produção, a gente consegue tirar quase que leite de pedra. Gente, vale muito a pena, valeu muito a pena, eu cresci demais, eu já tinha ouvido falar através de amigos, e resolvi dar esse voto de confiança, não me arrependi em nada. Maravilhoso, está de parabéns. Para mim, valeu muito a pena, agregou demais o meu profissional, e é por isso que eu indico o Portal da Produção para você estudar. Se você está com dúvida, se você quer evoluir profissionalmente, assine, porque vale muito a pena. Então, fica aqui também o meu agradecimento ao professor Márcio Mourão por disponibilizar esse conhecimento todo que é vasto no Portal da Produção. Hoje, meus trabalhos são 100% feitos com o que eu aprendi no Portal da Produção. E, graças a Deus, obtive bastante sucesso fazendo esses cursos. E se você ainda está em dúvida se deve ou não ser um assinante do Portal, eu falo, meu amigo, corra lá, os preços são justíssimos, e você vai receber todo o suporte para se tornar um grande profissional do áudio, um grande produtor musical.